No recanto onde moro é uma linda passaré O cara já canta cedo bem pertinho da janel Eu levanto quando bate o sininho da capé E lá vai eu pro roçado tendo Deus de sentiné Tem dias que o meu almoço é um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filins Tem franguinho na panela Eu tenho burrinho preto bom de arado e bom de ser Pro leitinho das crianças a vaquinha cinderé Galinha da no terreira e o papagaio tagaré Eu ando de qualquer jeito de embutinho ou de chinelo Se na roça a fome aperta, vou apertando a fiver Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filins Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego os bicos pra fora Deixo o seda como o pé Eu levo meu viradinho É o fundinho de tigela É só farinha com ovo Mas da gema bem amarela É esse o meu almoço Que desce seco na gué Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filins Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce Diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim E tudo que eu faço é pra ela Não vestimos lana em linha Na rodão e na planela É assim a nossa vida Que levamos na cautel Se eu morrer, Deus dão jeito Pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e os filins Um franguinho na panela Não vai faltar no ranchinho Legenda Adriana Zanotto